Oi gente, eu vou hoje mostrar a vocês como eu vou tirar pimentas amarelas. Bom gente, no vídeo de hoje eu mais a Júlia vamos colher pimenta, né Jú? Sim! A Júlia tá vestida aqui com um vestidinho lindo, né Jú? É de princesa. Olha a bonequinha da Júlia. Laurinha! O nome dela é Laura, Júlia? É. Laurinha? É. E o vestidinho dela é de princesa, mas só que a princesa é florzinha. Bom gente, nós plantamos uns pés de pimenta aqui no vaso, eles já estão bem maduros, né Júlia? Sim. Olha aqueles pimentas bonitas. Já tô querendo tirar. Tem essa aqui também, a cambucir. E eu já sei como tirar, é só enfiar o negócio aqui. Então vamos colher pimenta aqui, né Júlia? Eba! É só cortar aqui, Júlia, tá ali? Olha só. Pode cortar, Júlia. Tá te cortando aí que eu vou pegando, Júlia. Essa daqui vai cair no chão. Aqui não. Ok. Gente, essa pimenta ela produz muito bem em vaso. Olha pra vocês aqui. Essa daqui tá mais difícil de eu tirar. Tá carregada aqui, ó. Essa daqui tá mais difícil de eu tirar. E a minha tesourinha tá cortada aqui, olha gente. Tá cortadinha aqui, ó. A tesourinha. Olha aqui. Olha aí, gente. Vou tirando aqui. Tá onde eu tô dando. E também as pimentas arde. Essa pimenta é muito ardida, né Júlia? Aham. Essa daqui deve ser a mais ardida que tem. Ui! Nem vi essa daqui. Gente, essa pimenta aqui, cada região do Brasil, ela... Ela tem um nome. Eu conheço ela aqui por boiara, né? Mas ela tem vários nomes, né? Eu vou chamar ela de boiara. O mesmo nome. Boiara tá mais lindo. Esse pé de pimenta plantado não vaza aqui. Já tô querendo tirar todas as pimentas. Sabe como aquilo tá lotado de pimenta, olha gente. Tem essa pimenta aqui, a cambucir também, olha. Pra vocês verem o tamanho dessa pimenta. Segura aqui, Júlia. Olha, gente. Ela é grandona. A gente pode tirar ela verde também. Aham. Já tô querendo tirar umas. Porque eu adoro essa pimenta. Então, eu vou tirando as umas. Só vou tirar só mais uma dessa. Como essa daqui. Ele é um chapéu. Aqueles chapéuzinhos bonitinhos. Papai, você pega aquela. E caiu na terra mesmo. Tem a malagueta aqui também, Júlia? Malagueta. Já tô querendo tirar também. Malaguetinha. Hoje tá cercado de pimentas. E tem mais ali pra nós tirar. Tem pimenta, biquinho. Pega o vaso aí pra mim, Júlia. Tem tudo. As pimentas tão grudando no meu cabelo tudo. Aí, gente. Que legal. Pimenta plantada aqui no vaso. E tem mais pimentas pra nós tirar. Tem a pimenta, biquinho. Alguma questão carregada. Então, vamos lá pra tirar mais pimentas. Pimentas. Vamos por aqui, Júlia? É. Vem cá, minha filhinha bonitinha. Ó, gente. Tem... Esse espé aqui tá novo ainda. Mas tá tudo cheio de pimenta. Vamos logo, que eu quero tirar a pimenta, biquinho. Eu adoro aquela pimenta, gente. Então, vamos. Ó, gente. Ó, os limãozinhos aqui, ó. Esse limãozinho é um limãozinho galeguinho. Então, eu vou tirar. Já caiu aqui, né, Júlia? Eu vou pegá-lo. Esse limãozinho, ele madurece, ele... Ele vai madurecendo e ele cai do pé. Onde que tá vazia? Vamos pôr. Aí, que legal. Isso é grandão, gente. Peraí, papai. Conheça daqui como o irmão galeguinho. Esse daqui tá babozinho de tirar. Ó, gente. Ela é bem produtiva. E tem uma laranjinha ali. Olha. Olha. Olha, laranjinha. Não vai tão fina assim. Olha, essa laranjinha tá verde e... Pequinha laranjinha, ó. Pézinho de laranjinha aqui em cá. Bora, gente. Tirar as pimentas e os biquinhos. Mas hoje é dia de colher pimenta, né, Júlia? Sim. Olha, é só pimenta e limão. Olha, gente. Gente, depois nós vai fazer um vídeo. Tirando as cenouras. Ó, gente. Já tá na época aqui de plantar alface. Ó, já samiei aqui. A época aqui em Minas... Aqui no norte, aqui onde eu moro. Essa época é ideal pra plantar alface. Já samiei. Depois eu só vou moldar ali pros... Os canteiros. Já moldei algumas aqui, ó. Já tá grandinho. As pimentas aqui, Júlia. Tô vendo. Tira essa aqui, Júlia. Não, eu não alcanço. Eu sou pequenininha. Mas eu sou uma princesa. Lá tá as pimentas, gente. A gente vai tirar. Olha, gente. Que legal. E aqui estão as... Laranjas. A mexerica, né, Júlia? É, a mexerica. Olha o tamanho, gente. Lantado no vaso aqui. É, depois eu vou fazer um vídeo tirando só. Então vamos colher mais pimenta, né, Jú? É, aqui você vai pimenta. Bom, gente. Estamos colhendo pimenta. Hoje é dia de colheita de pimenta, né, Jú? Sim. E a gente vai tirar essas pimentas. Depois tirar as pimentas e os biquinhos. Então vamos lá, Júlia. Vamos tirar a pimenta aqui do nosso fazeano. Na conserva, né, de pimenta. É de pimenta aqui plantada num vaso, ó. É, não tenho conseguido tirar nada. Olha que legal. Tá caindo um monte. Depois tem que lavar as mãos bem lavadas, né, Jú? Sim. Elas estão lindas. Só que essa daqui tá mais difícil de tirar. Estamos colhendo pimenta aqui, gente. Olha que legal. Bom! A Jú tá brincando aqui. E ela tava escondida bem ali. Olha aí, gente. Eu adoro muito brincar com esses negócios. Colhemos um tanto de pimenta aqui. Eu adoro pimenta. Ainda tem muita pimenta aqui. Eu adoro pimenta. Pimenta arde, Jú. Criança não pode comer pimenta não, Jú. Mas as pimentas... Aquelas pimentinhas que vende na loja pode. Olha, gente. Tem mais pé de pimenta aqui, ó. Olha, essa aqui já tá madura. Eu adoro rodar com o meu vestido. Olha que legal. Ai, gente. Vocês já viram a tira no... Gente, vocês já viram eu rodando? E com o meu vestido. Ah, Jú. Uh! Uh! Ui, gente. Olha o pé de cajamanga aqui, ó. Cheio de cajamanga. E aqui está a minha casinha, como sempre. Estamos colhendo pimenta aqui, né, Jú? Papai, eu quero uma maçã. Você vai querer maçã, Jú? Vamos mostrar o pé de milho aqui. E eu também, quando eu for lavar a maçã. Na caixa, eu vou lavar bem as mãos pra mim comer. É. Olha, gente. Os pés de milho aqui tá bem produtivo também, ó. Porque aqui a gente vai poder derrotar o coronavírus. É, tem que lavar bem as mãos, né, Jú? Sim. Mas o nosso aconjão acabou e nós estamos usando álcool. Então vamos lá, Jú. Vamos tirar a maçã pra Júlia ali, gente. E até de princesa. A gente, esses pés de milho. Pé de pipoca, que a Júlia fala, né? Isso é uns pés de milho que nós plantamos aqui no vaso. Vamos ver se vai dar milho. Pé de pipoca é bom pé de milho. É. É isso a gente tirar todas as sementinhas e colocar pra estragar. Pum, pum, pum. Bora lá, tirar as maçãs. Aqui tem mais maçãs ainda. Esse pés de maçã aqui. Tira uma pra mim. É, gente, o sol tá muito rachando. Vai lá, lá, lá. Vai lá, lá. O sol tá rachando aqui. Vou correndo antes que eu sua. É isso aí, gente. Acabamos de colher pimenta aqui no quintal da Júlia. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no canto sem semerado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do canto era o alecrim. E uns likes.